Eu vou depois gritar bem alto Todo o prazer dessa maçanha Seu corpo às vezes estrenasse Quando eu subo um pouquinho mais Mas nada disso me impede E nem me faz voltar atrás Eu sinto que estou chegando ao punho Nessa grande montanha de amor Que nunca for a escalada antes Por isso eu me sinto vencedor E continuo arrumando a escalada Buscando nos seus braços um prazo E sinto que está perto a chegada E consegui possuir você Oh, brega rochado Tá bom demais, Júnior Vamos escalar uma montanha E vou depois gritar bem alto E essa mulher é uma façanha Deusa de vararil e lentamente Oita, homem encheu o copo, galera Vamos divertir, vamos curtir nossa página E compartilhar com seus amigos Muito boa noite, Maurício Maciel Lá em São Paulo, curtindo Meu amigo Dal Pociano No canal aberto com Dal Pociano de Macaparana Abraço aqui para Carol Dias Obrigado aí Alô, meu amigo Osiel Medeiro Lá, está lá nos Estados Unidos Mandando um abraço aqui para Nosso amigo Gilbana Coutou Aquele abraço Bora, Adriana Vai ver o horizonte Essa frente Segura o coração Manda aquele abraço para a Adriana Também para a Paulo Lá do Hotel Jambu Azul Alô, Guga Motopeça Puxa, menino Sempre tive a sensação Eita, é para acabar com tudo Você me deixar Qualquer dia, qualquer hora e qualquer lugar Obrigado Sempre tive a impressão Olha o troféu E no seu jeito de me amar Existia quase uma tristeza em seu olhar Sempre tive o coração É o troféu, é o troféu Tão carente de carinho Levanta o troféu Vejo o doce, uma princesa Eu cresci do tão sozinho Sempre tive a solidão Me fazendo companhia Preenchendo no espaço Já minha vida tão vazia E hoje eu tenho certeza Que você não me dá mais Abraçar também a galera que tá lá em Macaé Aquele abraço Meu amigo Dal Pociano tá dizendo Será que o cachê desse cantor é mais de mil reais? Alô José Nilson Dielma Silva Alô Maria Gorete Mari Pereira Alô Michele Silva Abraçando aí A turma do BCCE Que tá fora do Brasil também Curtindo nossa página Compartilhe Curta nossa página Alô Damião Francisco Oh, sofrência da molesta Abraçar também aqui A galera da Academia VO2 Forte abraço Olha ela Hoje eu tenho certeza Que você não me ama mais Vai embora Vai embora Não quero me ver de aparência Agora tenho consciência Do erro que eu cometi Vai embora Não vou me ama mais Me enganar Você não faz parte dos planos Eu tenho pra voltar a ser feliz Feliz É muita sofrência Alô Rúbia Alô Rúbia Alô Dioclésio Toda a galera aí da Academia VO2 Bora curtir Alô Rúbia Tem outro alguém Eu juro que não sei dormir Na vida melhor que eu Foi ela que me disse adeus Amigo Ela acabou comigo Ela me jogou de lado Fechando e safando Do meu coração Coração Amigo Amigo Ela acabou Dormindo Ela me jogou de lado Fechando e safando Do meu coração Amigo Eu também tô sofrendo Agora não vou mais chorar Tudo que ela fez comigo O dia também vai pagar Tô com os meus sentimentos Não respeitando Não respeitando a minha paixão Não respeitou minha paixão Por ela eu só fiz de tudo Agora tô aqui no chão Se ela já tem outro alguém Eu juro que não sei o que eu Deve estar melhor que eu Foi ela que me disse adeus Quem sabe que é comigo? Amigo Amigo Quer ouvir você? Amigo Fechando e safando Coração Amigo Ela acabou Ela me jogou de lado Fechando e safando No meu coração Amigo 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 Eu te chamei aqui Preciso me desabafar Eu não aguento mais fingir A minha vida é chorar Amigo Ela foi uma hora Quebrou todo meu coração Eu sei ela não mais se importa Se eu vivo aqui na solidão Se ela já tem outro alguém Eu juro que não sei também Deve estar melhor que eu Foi ela que me disse adeus Amigo Ela acabou Domingo Ela me jogou de lado Fechando e safando No meu coração Coração Amigo Ela acabou Domingo Ela me jogou de lado Fechando e safando No meu coração Beleza Então Deixa eu mostrar pra vocês aqui Ah rapaz Hoje A gente tem que ser Tudo que eu canto até agora Tá aqui nesse CD amarelinho aqui ó Esse aqui CD Só ser Só ser Deus Esse aqui amarelinho Tem as mais antigas Mais conhecidas E esse azulzinho aqui Tem as músicas dos anos 80 Que eu vou cantar aqui a pouquinho Tá? Pra vocês curtirem Sempre romântico aqui Augusto César E ó Aqui tem escalada Tudo que eu cantei até agora Tá aqui Tá? Tem essa que eu cantei Não aprendi a dizer a viagem Ah Ela acabou comigo Né? E aqui Esse aqui Esse aqui Só anos 80 Anos 80 Aqui Tá? Aqui daqui a pouco eu canto algumas sensões lá Por enquanto Vamos lá ver aqui o nosso show romântico apaixonado Rapaz Casamento tá na moda, né? Casamento tá na moda Agora Eu não vi ninguém ainda Que tenha aprendido a dizer adeus A gente fala adeus A gente fala A gente fala Mas não se acostuma, né? Uma palavra triste, né? Não aprendi a dizer adeus Canta do dinheiro Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos teus Sei que vai ficar nos meus A marca vem se olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Mas tenho que aceitar Não aprendi a dizer adeus 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 Mas deixo você ir Se vai me ajudar Se vai me machucar Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Muito boa noite Abraçar aqui a gente juntinho Marcos Mudança e Frete para o Norte e Nordeste Basta você procurar aí Marcos Frete Mudança O contato está passando aí na telinha Abraçar também Borracharia do Ademar Sem internet Telecom ligando você ao mundo Com internet de qualidade Com vibra e tudo mais, viu? Abraçar também Silene Variedade Agora pegou esse peixe aí na mão Forte abraço aí para o Espaço Rai Estúdio de Beleza Na organização de Ruth Muito boa noite galera A galera de Bom Jardim É muita sofrência Abraçando também nosso amigo Vicente da Autopeça Vicentina Deu aquele defeito no seu carro Procure aí Autopeça Vicentina aqui em São Vicente BR Abraça aí para a galera Produtos Bem Bom Supermercado São Vicente Bada Viúva Antônio do Frete Viaja para qualquer lugar aqui em São Vicente Lúcia Confecções Guga Motopeça Abraço também para o Mercadinho Carioca Academia VO2 Lave sua moto e seu carro Na LJDD Alô Vicente Vicente da oficina Um abraço também Para Elias Mecânico Você que precisar de mecânica em geral aí Você também pode procurar Elias Mecânico Bora curtir Bora compartilhar E curta nossa página Esse é alguém Que me faz chorar Que me faz Sofrer tanto assim Deus, meu Deus Tenha piedade em mim Faça algo que ela volte Viver sem ela Será o meu fim Quem é que não sofre por alguém Que não chora uma lágrima se atira Quem é que não tem grande amor Que não chora e não sofre por uma grande dor Eu sofro como tu sofres também Mas o dia virá Quando eu for pra eternidade E o meu sofrimento chegar ao fim Eu sei, meu amor Nem mesmo você Vai chorar Pelo coroa aqui Mais nada Convido Canta o B Deus, meu Deus Treta pra junto de mim Esse é alguém Que me faz chorar Que me faz Sofrer tanto assim Deus, meu Deus Tenha piedade em mim Faça com que ela volte Viver sem ela Será o meu fim Viver sem ela Será o meu fim A gente já não fala mais de amor Não liga mais pra nada Você não sabe mais a minha noite Se chega cedo Tô de madrugada Eu falei uma rosa São duas A gente já não liga mais pra nada A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais pra nada Você não sabe mais a minha noite Se chega cedo ou de madrugada Você não é a minha noite Você não é a mesma que a minha noite Meu Deus Seu corpo já não quer saber do meu Você não é a minha noite Você não sabe mais os meus problemas Olha ela Eu sei que ainda não tem graça Nem me deixa resolver os seus Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Não vale a pena Nem tem também A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Lembro quando nós nos conhecemos Havia mais desejo em seu olhar Aquele nosso beijo apaixonado E uma vontade louca de se amar Hoje tudo isso está morrendo O que era lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Vai matando aos poucos nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Não vale pena Vem me perder A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você A vida só tem graça com você A vida não tem graça sem você Você que está na Estação Nordeste Você que também que está aí pelo nosso canal no Youtube Muito boa noite Boa noite para você que também está pela Estação Nordeste Notícia de São Vicente Vá compartilhando Interagindo com a galera Segurais Conjunais Sexuais E assim vai Vamos dançar aqui Solta pra gente aí Clemão Quando digo que deixei de amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder o dia Eu me afasto e me detendo de você Mas depois me perco Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu levo Mas a verdade é que eu estou louco por você E tenho medo de pensar e de perder Eu preciso aceitar que não há mais Pra separar as nossas vidas Vamos ouvir E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negar nas aparências Desfaçando as evidências Pra ter me defendido Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira E negar o meu desejo Te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você vai me ver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer voltar pra mim Eu me afaste e me defendendo de você Mas depois que eu pego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu pego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar e de perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negar as aparências Disfarçando as evidências Pra ter me defendido Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira E negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você vai voltar pra mim Diz que é verdade E tem saudade Que ainda você vai Ainda você vai Que ainda você vai sentar Aqui Senta aqui, amores Senta aqui, amores Salto, som Mais um aqui dos anos 80 Cláudio Lopes Bom, mas se o dia chegar Foi muito estranho Deixa essa água no corpo Lembrar nosso banho Bom, mas se o dia chegar Foi louco Deixar essa noite Saber Que o dia foi bom Então, estourinho Tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Oh, minha cara Pra que tantos planos Se quero te amar E te amar E te amar Com as mesmas Oh, quando as vezes Não quis Vida só Como se fosse uma lua A brincar no seu rosto Como se fosse uma lua A brincar no seu rosto Então, estourinho Tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Olha ela Olha ela Oh, quando as vezes Eu quis Fica solto Sozinho Como se fosse uma lua Se fosse uma lua A brincar no seu rosto Olha ela E então, estourinho Tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Eu era o meu 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 Quem é você? Lucky Mais uma Homem Só anos 80 Só anos 80 Já faz tanto tempo Que eu deixei De ser importante Pra você Já faz tanto tempo Que eu não sou O que na verdade Eu nem cheguei a ser E quando parti Deixei ficar Meus olhos jogados Pelo chão Palavras perdidas Pelo ar Lembranças contidas Nessa solidão Eu já nem me lembro Quanto tempo faz Mas eu não me esqueço Que te amei demais Hoje em mesmo tempo Conseguiu fazer Esquecer Você Vamos jogar aquilo O que se pode ser O que se pode ser O que se pode crer E no mesmo tempo Conseguiu fazer Esquecer Você Fiz tudo o que pude Mas não deu E aqueles momentos Que guardei Fazem lembrar O tanto Que te amei E hoje o silêncio Que ficou Eu sinto a tristeza Que restou Há sempre um vazio Na minha vida Quando eu lembro Nossa despedida Eu já nem me lembro Quanto tempo faz Mas eu não me esqueço Que te amei demais Hoje em mesmo tempo Conseguiu fazer Esquecer Você Vamos jogar aquilo O que se pode ser Meu amor foi mágico Que se pode crer E no mesmo tempo Conseguiu fazer Esquecer Você Eu já nem me lembro Quanto tempo faz Mas eu não me esqueço Que te amei demais Hoje em mesmo tempo Conseguiu fazer Esquecer Você Vamos jogar aquilo O que se pode ser Meu amor foi mágico Que se pode crer E no mesmo tempo Conseguiu fazer Esquecer Você 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 É É Obrigado 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 São Vicente Ferro 21ª festa da banana Olha a banana Olha o bananeiro Olha a banana Tem banana aí Minha querida Tem Tem solidão Tem carinho Tem romance Tem Monivelo Essa que eu vou cantar agora Essa que eu vou cantar Veio que rola Para o Azuzinho Augusto César O Azuzinho é um CD Viu Cláudio Entendeu? Aqui ó É Esse é o Azuzinho Aqui ó Essa música Essa música Essa música gente Essa canção Essa música é de um grande amigo meu Um cara que canta esse estilo nosso Meu irmãozinho Fernando Mendes Ele gravou essa música nos anos 80 lá E não trabalhou a música E eu vinha namorando essa canção Cheguei perto dele Com o jeito Perdi a ele Conversei com ele E falou Grava a música Aí tá aqui agora A nossa voz Tá aqui ó Vem de lá Gosto de você Quando me deito O rosto repostado No seu peito Assim que eu te sinto Me derreito Acho perfeito Eu atravesso o muro da vergonha Quando você me atiça E me assanha Arranha, abraça, beija, bate, apanha Mas sempre cagada Você me assume Me consome Fala meu nome Meu nome Meu nome No seu fome Me apura Sua fome Nunca some Você mexe 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 Remexe Cola Cola E se descola Não se controla E bola E bola E bola Gosto de você Na minha cama Quando você se deita E me chama Assim o nosso amor Acorda e flama E a gente ama Eu gosto de você Eu gosto de você Eu ajudo-me muito Porque combina sempre o nosso assunto Na hora do prazer Sente o momento E chega junto Dança, dança, beija Você me assume Você me assume Me consome Fala meu nome Meu nome Meu nome No seu fome Me apura Sua fome Nunca some Você mexe 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 Cola Cola Esquilo Esquilo Não se controla E bola E bola Eita E tudo é tão bom Eu gosto do som Da sua voz Que é demais Quando você quer mais E eu vou Pondo o amor Com você O sabor é diferente E tudo é tão bom Eu gosto do som Da sua voz Mas quer demais Quando você quer mais E eu profundo o amor Com você O sabor é diferente Gosto de você Quando me deito Com o rosto Repastado No seu peito Assim que eu te sinto Me deleito Acho perfeito Eu atravesso O morro da Bertónia Quando você me atiça E me assanha Arranha, abraça, beija, bate, apanha Mas sempre galha Você me assume Me consome Fala meu nome O nome O nome Mas se eu afolhe Minha amor A sua fole Nunca some E moça Mexe, mexe, mexe É mexe, cola, cola Mas se ira, escola Não se controla E bola e bola Eita E rola Gosto de você Na minha cama Obrigado Eu tenho duas canções pra cantar Só duas Enquanto a nossa rainha tá assim Arrumando Daqui a pouco ela vai tá aqui Cantando Sou fãzace da Elba do Mar Mas quem não é fã da Elba do Mar Estou de volta pro meu aconchego Trazendo na mara bastante saudade Essa música é com um grande amigo meu Que é o Nando Cordel Junto com o Dominguinhos Escreveram essa canção linda, né? Linda, linda, linda Vocês vão ouvir na voz de Elba, claro Vai dar um showzace aqui A gente vai assistir E a gente vai terminando aqui E eu queria que vocês escolhessem essas duas Essas canções aí Né? Faz uma melhor que eu acho Vou escalar todo o seu corpo Como se escala uma montanha E vou depois gritar bem alto Todo prazer dessa tua senha Seu corpo às vezes estremece Quando eu subo um pouquinho mais Mas nada disso me impede E nem me faz voltar atrás Eu sinto que estou chegando ao fundo Dessa grande montanha de amor A paz de seus olhos Que nunca fora escalada antes Por isso eu me sinto vencedor E continuo a longa escalada Buscando nos seus braços um prazer E eu sinto que estou chegando ao fundo E eu sinto que está perto a chegar Te consegui Possuir Possuir Você Você Amigo Ela acabou dormindo Vamos lá, vai Resgate safado do meu coração Coração Amigo Só você Ela me jogou de lado Fez gato safado do meu coração Amigo, eu te chamei aqui Preciso me desabafar Eu não aguento mais fingir A minha vida é chorar Amigo, ela foi embora Quebrou todo o meu coração Eu sei ela não mais se importa Se eu vivo aqui na solidão Se ela já tem outro alguém Eu juro que já sei também Ô mulher da nada Da vitória da que eu Foi ela que me disse adeus Amigo Só você Acabou dormindo Ela me jogou de lado Desgate safado do meu coração Coração Amigo Ela acabou dormindo Ela me jogou de lado Desgate safado do meu coração Gente, obrigado pelo carinho Muito bom estar aqui com vocês Olha Que maravilha A gente está aqui nesse palco Nessa magia Na festa da banana 21ª festa da banana Em São Vicente do Ferro Zona da Mata Norte E Pernambucana Um abraço mais uma vez Ao nosso queridíssimo Prefeito Flávio E a vocês Que vieram De diversas cidades Vieram de casa Curtindo, cantando com a gente Fiquem com O talento Com a figura Com a personalidade Da real do trabalho Daqui a pouquinho Aqui nesse palco Depois o nosso O que vai ficar Importante aqui nesse palco Muito bom Vai, legal Vamos cantar comigo Pra encerrar Como posso te esquecer Em tudo eu vejo você No carro, na rua No baile, na vitrine Eu te vejo Como posso te esquecer Como posso te esquecer Se guarda ainda em minha boca Seu útil beijo Ah, se a saudade De uma dança Adora Dizesse pra você O quanto eu vivo Só Momentos e lembranças Chegue e venha agora Faz em mim o que vai ficar Bem pior Ah, bem Ah, bem Se você não sou ninguém Ah, bem Ah, bem Se você não sou ninguém Ah, bem Ah, bem Se você não sou ninguém Ah, bem Ah, bem Vem Sei, gente Querida, meu filho, meu Deus Tá bem Vamos aplaudir Vamos aplaudir o Gusto César Vamos aplaudir o Gusto César O talento Quem gostou de o Gusto César Não gringaria É isso aí minha galera Boa noite Boa noite você está aí ouvindo e curtindo a vigésima primeira festa da banana Muito boa noite Boa noite ali pro meu amigo Tá por ali a galera do Recife Boa noite Mandar uma lesão pra galera agora né É mandar uma lesão pra galera que tá ligadinho com a gente aqui no Notícias de São Vicente E também pela Estação Nordeste viu Muito boa noite Boa noite aqui pra turma do BCC A galera que tá curtindo Deixa eu ver mais por aqui Alô Adifanira Silva Boa noite Helena Silva Deixa eu ver mais Vicente Antônio A galera que tá no Rio de Janeiro Aquele abraço Abraço aqui para a Glória Alves Geraldo Nascimento A galera lá de Natuba Da TV Uva Natuba Ligadinho com a gente Junto também com a Rádio Natuba Web Forte abraço aí pro meu amigo Wagner Também para Ronaldo Martins Ô garotinho né Wagner Um abraço aí a toda essa galera viu Alô Era um dia lá de Carpina Um alôzão aí pra galera de Macaparana Obrigado aí viu Wagner Obrigado valeu aí Agradecer aí a TV Uva Natuba E também a Rádio Natuba Web Valeu aí pela parceria A galera de Natuba Para que tiver aí de Natuba Ligadinho com a gente É tem aí Soraia Soraia Salgado Para a sua festa né Ronaldo Forte abraço tá bom Alô Josimeire Boa noite Maurício Maciel Hoje não tem hora para dormir Ainda tem Elba Ramalho por aqui E também A atração mais esperada Gabriel Diniz Não é isso Tem muitas emoções por aqui tá bom Alô Vicente Antônio Claudeci Abraçar aí a turma do BCC Obrigado aí pelo carinho Alô Claudete Abraçar aí também a turma aí da Academia VO2 Toda essa galera aí Alô Jornaldo Aquele abraço Abraçar também Mari Pereira Abraçar também Silene Variedade Espaço Rai Estudo de Beleza Da nossa amiga Ruth Lá no Padre Nazareno Barbearia Novo Estilo Nossa amiga Piaba Supermercado São Vicente O menor preço da cidade Produtos Bem Bom Ligando você ao mundo Ligando você ao mundo Tem aí a Centernet Telecom Abraçar também a galera aí do Pá da Viúva Daqui a pouquinho tem mais emoção Para a gente curtir aqui Para a gente curtir aqui viu Chegando aquela chuvinha Abraçar o nosso amigo Deoclésio Abraçar também Vúlbia da Academia VO2 Aquele abraço a todos vocês viu Chegando uma chuvinha por aqui Na nossa terrinha É bom demais Marcos e Mudança Direto do Rio de Janeiro Para o Nordeste Do Nordeste para o Rio de Janeiro É com o nosso amigo Marco Frete e Mudança Viu aquele abraço Viu Marco Mercadinho Carioca Abraçar o Mercadinho Carioca Abraçar também aí Nossa amiga Lúcia Confecções LJDD lavando sua moto e seu carro Precisou de mecânica Chama aí o nosso amigo Elias Mecânico Também tem aí Guga Motopeça Cuidando da sua moto com carinho Deixa eu ver quem vou abraçar por aqui também Silene Variedade Produtos bem bons Centernete Telecom Internet de qualidade E de fibra Fibra ótica né É com a Centernete Telecom Abraçar Ricardinho Abraçar também aí Jó E toda a sua equipe aí Da Centernete Telecom de São Vicente Ferre Alô Eduardo Duda Aquele abraço Mandar um alusão aqui também Para Josefa Fia A galera lá de Natuba Da Rádio Natuba Web Forte abraço A galera também da TV Uva Natuba Alô Josimeira E a galera lá de Limeira Curtindo Alô Maurício Marcial Ronaldo Martins O garotinho Eita é bom demais Forte abraço a todos vocês Você também que está aqui Conectadinho No Notícia de São Vicente Janaína Barbosa Helena Lima Nadine Michele Michele Silva Adriano Silva Está lá no Rio de Janeiro Curtindo também Neves Maria Um abraço a todos vocês aqui É a galera Conectadinho aí Através da Estação Nordeste E Notícia de São Vicente Muito boa noite E obrigado pelo carinho Não esqueça De compartilhar E curtir nossa página Está bom? Está só começando galera Tem ainda El Barra Malho E também Gabriel Diniz É isso Deixa o pessoal aí Quero um abraço E quando isso O pessoal da Barcelona Salvador Da Capfrutas Alô Salvador Um abraço aí Capfrutas Dá uma passadinha Nosso amigo Salvador E onde gostaram Salvador Capfrutas Tem o nosso amigo Rafa Pastel Conchinha Macaxeira Conchá Que dá uma passadinha aí Olha o balançar também por aqui Fabia Piloto De Jararaca Aquele abração aí A galera também lá de Votoporanga São Paulo Por aqui Rosivaldo Vive Forte abraço Abraçando também A galera que está por aqui também Pelo Notícia de São Vicente No canal do Youtube Todo mundo ligadinho E conectadinho com a gente Vamos compartilhando E seguindo nossa página A gente vai dar um grito aqui pro pessoal Amanhã é a partida decisiva do esporte Alô Alô Gerderson Aquele abraço pra Gerderson Alô Sandra Pereira Abraçando aí Uma alusão A família Casimiro Forte abraço aí Tá bom Gerderson Alô Belete Grande Belete Abraçando aí José Gomes Meu amigo Meu amigo José Gomes Curtindo por aí Tá por ali Ligadinho Tá ali tomando uma Todo mundo aí Curtindo aí A vigésima primeira Festa da Banana Um abraço a todos vocês aí Tá bom Agradecendo aqui A Silene Variedade Espaço Ra Estúdio de Beleza Organização aí Da nossa amiga Ruth Lá no loteamento Doutros Bem Bom Centernet Telecom Ligando você ao mundo Borracharia do Ademar Bada Viúva Lá no Padre Nazareno Antônio do Frete Viaje para qualquer lugar Aqui em São Vicente Ferre Para fazer sua mudança Direto do Rio de Janeiro Para o Nordeste E Nordeste Rio de Janeiro Você vai procurar aí O nosso amigo Marcos Frete Mudança Lúcia Confecções Abraçar aí Lúcia Confecções E também Toda a sua equipe Nosso amigo Elia Mecânico Mecânica em Em geral Mercadinho Carioca Alô Carioca Aquele abraço Para você aí Tá bom Abraçar também aí A toda a equipe aí Da Academia VO2 Abraçando aí Nosso amigo Deoclésio E também Nossa amiga Rúbia Para lavar sua moto Para lavar sua moto Também tem o vinho Vinho caseiro Vinho caseiro De São Vicente Ferre Deixa eu mandar um abraço Abraçando o Batera O Batera Rochard Abraço também aqui Para o Elito Martins Curtindo por aqui Lá em Toritama Um abraçando o Batera Rochard Alisson Tá juntinho com vocês Aqui curtindo a 21ª Festa da Banana Aqui em São Vicente Ferre Pernambuco Boa noite galera Abraçando também por aqui Janaína Cosmo Aquele abraço aí Obrigado aí Pelo carinho Abraçar aí A turma do BCC A turma que tá fora do Brasil Também Curtindo aí A 20ª Festa da Banana Aqui em São Vicente Ferre Pernambuco Ô Nordeste maravilhoso Um abraço a todos vocês Obrigado aí Pelo carinho Viu galera É muito bom Estar junto com vocês Viu Um abraço pra você Meu amigo Que senhor Que eu tenho o prazer Conhecer através De Sessão do Médio Me lembrar você Que eu sou a propaganda Também da minha parte A nossa rádio Rádio S Alô meu amigo Vagre Vagre Fabiano Tá só no remédio É bom demais Vamos curtir galera Eduardo Silva Mandar um alô Para o meu tio Que está trabalhando Na Lanchonete Beca Da Lanchonete Do Pátio da Seasa Lanchonete Beca Tá aí curtindo Eduardo É o seu tio Lanchonete Beca Abraçar aí A essa galera Massa Aqui no Pátio da Seasa Em São Vicente Ferre A galera do Rio de Janeiro A galera do São Paulo Muito boa noite Obrigado aí pelo carinho Tá certo A todos vocês Abraçar minha amiga Lucivânia Que está pelo Notícia De São Vicente Adriano Silva O Elton Martins Maria Silva Boa noite Para vocês Obrigado aí meu amigo Gilvão Oliveira Grande locutor Aqui de São Vicente Ferre Um forte abraço Para você meu amigo Gilvão Da RCM FM Abraçar também Nosso amigo Edilson Nascimento Enfim Marta Lúcia Toda essa galera Que faz aí A RCM FM Aqui de São Vicente Ferre Pernambuco Meu amigo José Gomes Está por ali curtindo A galera Todo mundo curtindo Essa festa maravilhosa Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Vai ter aí El Barra Malho Também Gabriel Diniz Então quer dizer Tem muitas emoções Para a gente curtir aqui Tá bom? Abraçar por aqui também Maria Silva Mandar uma alusão Para a galera Lá de Boquerão Das Águas Um abraço aí Para a galera De Boquerão Das Águas Maria do Carmo Um abração aí Um alô Para a Dica Da Oficina Mandar uma alusão Para a Dica Da Oficina Abração também Para a Janaína Cosmo Para a Prima Núbia Tu está na festa Mulher Tá bom demais Alô Elvis Monteiro Forte abraço A galera de Santa Cruz Capibariba Aqui em Pernambuco Um abração aí Elvis Monteiro A galera também Que está lá em Olinda Forte abraço Fátima Silva Alô Géderson Abração a toda a galera Abraçar também Aqui a galera Que está lá Em Natuba A galera de Natuba Olha Vai começar É o Bahramar Eu quero ver mais forte Quem vem aqui Para curtir É o Bahramar Não grita Daqui a pouco Tem o Bahramar Hoje a gente tem Gabriel A galera de Natuba Alô Vagner Alô Ronaldo Martins Ô garotinho Um abração aí Todo mundo ligadinho A galera de Natuba Curtindo A galera também Que está lá Em Lagoa do Carro Forte abraço Abraço Rodrigo Silva Abraço para todos vocês Por aqui Núbia Deise Abraçar também A galera aí Da Academia VO2 Forte abraço aí O radialista Ronaldo Martins E o garotinho Caciano Terça-feira Na TV Uva Natuba Com a parceria Da Rádio Web Natuba É Rádio Natuba Vai ter aqui Deixa eu ver Vai ter o programa Túnel do Tempo Com a apresentação aí Do radialista Ronaldo Martins Ou garotinho Um abraço Wagner E a toda a galera aí Geraldo Silva Do chamego safado Amanhã vai estar aqui Ao vivo Aqui na 21ª festa Da banana Alô Suzy Machado Forte abraço Marcos Vinícius É a galera de Natuba Que tá lá em São Paulo Curtindo aí A nossa programação Também aqui Daqui a pouquinho Tem o El Barra Malho Ao vivo Pra galera curtir Viu É Pra galera curtir Vai ter El Barra Malho Viu Né Wagner É muita emoção Aqui na Abraçar aí A galera lá Amigo Biel Tá por ali Alô Biel Biel A turma do SAMU Ali também Marcando Aquele abraço Biel Tá lá curtindo Compartilhando Obrigado aí Biel A turma do SAMU Abraçar a turma do SAMU É isso Todo mundo curtindo Eu quero dar um abraço Mais uma vez A turma do INVIP Que tá aí junto Com a Zé Para eu Aquele abraço Um abraço A França e Segurança Alô Quinquinha Alô Quinquinha Meu amigo Meu amigo Quinquinha Quinquinha lá de Macaparana Forte abraço É o Maramalho E hoje ainda Gabriel Delis Apoio do governo De Pertambuco Através da Fundar E também a Secretaria De Turismo Subventude Inclusão Aqui em São Vicente Berger Proporcionando Essa festa De hoje Aqui A 21ª Festa da Banana Aqui em São Vicente Berger Eita Deixa eu ver Quem tá mais por aqui Ligadinho com a gente Eduardo Silva Nilson Adesivo Nilson Adesivo Aquele abraço aí Viu Valeu Nilson Adesivo Marcelo Freita A galera de Natuba Douglas Silva Forte abraço Também a galera Por aqui de Pirauá Muito boa noite A turma lá de Natuba Todo mundo ligadinho Junto com Bel Junto com a Rádio Natuba Web A galera da TV Uva Natuba Um abraço a todos vocês Mandar um abraço Também aqui Para Marcílio Augusto Domingo terá A primeira corrida Mais saúde Em São Vicente Ferre Saída Da Academia Da Cidade Horário Às 18h Em ponto Está organizando aí Um abraço aí Para Marcílio Marcílio Augusto Obrigado aí Marcílio Por estar juntinho Com a gente aí Tem o caixa de banana Santa Terezinha Que é lá na São Esquecido Tem o caixa de banana Pupido Tem o Papai Noel Tem o banana do futuro Do Cássio Correia E o Magílio Natal Que é o Magílio Natal Que é o Mané César Para Marcone Para Ricardo Para Ricardo e Fabíola Está conectadinho aí Pelo Notícias de São Vicente Em nome da Secretaria de Turismo Para Custinco Para Custinco Bate lá A Bruna leve das paixões Que é o Magílio Natal 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 A Bruna leve das paixões Que é o Magílio Natal Meu caba no peito, meu ouvido Solta as nossas roupas, o baralho Eu já escuto os teus sinais Agora, o Cristo fez Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais E por que dias e uma manhã de domingo Eu te anuncio, os filhos dessa velha Um beijo, um beijo, um beijo Eu já escuto os teus sinais Vem, seu beijo Eu já escuto os teus sinais Vai se chute, um beijo, um beijo Um beijo, um beijo, um beijo Um beijo, um beijo, um beijo Vem nas paixões que tem de mim Tu vem chegando pra brincar No meu cantar No teu cabelo feito No cabelo feito No seu pai A nossa sua Tu vens Tu vens Já escuto Tu cresce e dás Tu vens Tu vens Tu vens Mais curto Especiais Na paz que eu enjo Se surpreende o teu ouvido Eu não confio Mais curto Especiais No meu mundo te duro Eu te anuncio Nos filhos das cadenas Vens Eu já escuto Os três sinais Levanta o nosso Não fica bonito Lá, né? Vamos lá Lá, né? Lá, né? Lá, né? Lá, né? Tchau E aí Obrigada, boa noite! Que lindo a você! Que honra! Foi um dia difícil, mas eu tô muito feliz em ter chegado. A baixa tá muito grande aqui dentro. É... Nosso volta são cinco horas. Eu pusei em Recife quase oito da noite. Tô aqui praticamente viradona. Mas a energia e o amor de vocês faz com que tudo aconteça. Vamos dançar! Se eu quero o seu prazer, eu não consigo nem me sentir bem. Tô com presença, alegrar meu coração. 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 Meu amor! Meu amor! Que lindo a da solidão. Me cago logo com o fim que eu saio. Meu amor! Meu amor! Meu amor! Meu amor! Meu amor! Meu amor! O que eu quero é que eu quero é que eu quero o seu prazer O que eu quero é que eu quero é que eu quero é que eu quero o seu prazer O que eu quero é 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 que eu Vamos dançar galera É o Barra Maio Boa noite É o Barra Maio 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 Aqui no Nordeste É o Barra Maio 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 Barra Maio É o Barra Maio É o Barra Maio É o Barra Maio Barra Maio É o 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 Barra Maio 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 Barra Maio